Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar A sorte me escolheu quando conheci você Tinha o coração sofrido que você quis acolher Me senti muito à vontade num lugar mais bonito Me liguei no seu jeitinho, nesse seu lindo sorriso Me tratou como um rei, me fez sentir um gigante Num castelo de estrelas, você é um diamante Desse sonho de amor, não quero mais despertar Vou cantar milhões de vezes que eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Esse amor que me transforma, que me deixa assim tão leve Quanto mais me alimenta, mais o meu coração pede Eu mergulho nesse mar, de carinho e conforto Me lambuzo nesse mel, me espalho em teu corpo É real tudo que digo quando narro o nosso amor Tão real quanto a rosa que se entrega ao beija-flor Agora é nossa rotina, um ao outro adorar E cantar assim bem alto Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Você faz também pra mim Esse amor nunca vai chegar ao fim Vou viver Vou viver Vou viver Pra dizer Te amo O meu amor Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar, só pra te amar Eu nasci pra te amar, só pra te amar, só pra te amar Amo o seu cheiro, amo o seu jeito Eu amo os carinhos, baby, que você me faz A cada segundo, te sinto cada vez mais Te quero bem perto, vem e traz a tua paz Mas se você não está aqui, ninguém Quem vai me fazer sonhar? Ninguém Quem vai me fazer sonhar? Ninguém 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 Mas se você não está aqui Ninguém Quem eu vou querer beijar? Ninguém Quem vai me fazer tão bem? Ninguém 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 Por toda noite Só eu e você Eu conto as estrelas No seu corpo Você sonhar Ninguém 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 E muito mais E muito mais Eu não acreditava Que alguém fosse capaz De pegar meu coração Desse jeito perfeito Só tenho medo Só tenho medo Que não seja para sempre O que sinto Você não Ninguém 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 Vem pra mim, mas se você não está aqui Ninguém, quem vai me fazer sorrir? Ninguém, quem vai me fazer sonhar? Ninguém, ninguém, baby Ninguém, mas se você não está aqui Ninguém, quem eu vou querer beijar? Ninguém, quem vai me fazer tão bem? Ninguém, ninguém, baby Procura alguém com quem possa dividir Essa dor que me corrói quer me destruir Eu fui fundo nesse amor, fui sem medo Procuro os motivos, sei que não mereço As lembranças me adormentam Tanto inúem, tanto tento esquecer Se me lembro faz doer Tudo traz aqui você Dizendo que me amava Que em meus braços só assim feliz estava As tuas mentiras, tenho que reagir Não quero sofrer mais nem me iludir Dessa vez de uma vez decidi Hoje resolvi mudar Vou deixar de lhe amar Hoje resolvi mudar Vou cantar Juro não ser mais um bobão Hoje resolvi mudar Vou cantar, vou cantar Foi tão bom e é tão triste saber Ironias dessa vida que a gente nem sabe porquê Ontem o que me deu tanto prazer Hoje se me lembra faz doer Quem sabe um dia numa dessas paisagens A gente se encontre nem que de passagem E você já me veja refeito Dessa dor que invadiu o meu peito Hoje resolvi mudar Vou deixar de lhe amar Hoje resolvi mudar Vou cantar Juro não ser mais um bobão Hoje resolvi mudar Vou cantar, vou cantar Yeah yeah, yeah yeah, yeah 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 Uh, ooh, ooh, ooh Yeah yeah, yeah yeah Yeah, yeah Bebado, bebado, bebado Olhe dentro de mim Você pode se ver A todo momento O teu jeito de amar Te faz dona de mim E do meu sentimento É um bem que me faz Bem você é demais Eu me entrego inteiro Quando estou com você Eu percebo que é Amor verdadeiro Tenho medo que um dia talvez Esse amor se desprenda de mim Mas o amor quando é verdadeiro Não se pensa no fim Me dá o teu corpo Eu quero me deitar Sentir teu coração Pulsando no embalo Da nossa paixão Menina, te quero Te amo demais Me dá teu corpo Só que ele pode alimentar O meu prazer Não quero nem sonhar Que posso te perder Se eu perder Se eu perder você Eu vivo Não quero nem sonhar Que posso te perder Se eu perder você Eu perco minha paz 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 É um bem que me faz É um bem que me faz Bem você é demais Eu me entrego inteiro Quando estou com você Eu percebo que é Amor verdadeiro Tem medo que um dia talvez Esse amor se desprenda de mim Mas o amor quando é verdadeiro Não se pensa no fim Me dá teu corpo Me dá teu corpo Eu quero me deitar Sentir teu coração Pulsando no embalo Da nossa paixão Menina, te quero Te amo demais Me dá teu corpo Só ele pode alimentar O meu prazer Prazer Não quero nem sonhar Que posso te perder Se eu perder você Eu perco minha paz Me dá teu corpo Eu quero me deitar Sentir teu coração Pulsando no embalo Da nossa paixão Menina, te quero Te amo demais Me dá teu corpo Só ele pode alimentar O meu prazer Não quero nem sonhar Que posso te perder Se eu perder você Eu perco minha paz Me dá teu corpo Eu quero me deitar Sentir teu coração Pulsando no embalo Da nossa paixão Menina, te quero Te amo demais Me dá teu corpo Só ele pode alimentar E eu perco minha paz Oculto em minha alma A tempos trancado Um grande sentimento Por ti foi libertado Com incidência ou não Nesse exato momento A folha brinca no vento Você no meu pensamento Seu corpo adente Misturado ao meu Seguimos incansáveis Um mau apogeu Nesse momento Tudo é perfeito Não existe nada Que nos causa o amor Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim Que deve ser Tudo em você se encaixa Perfeitamente em mim Sua boca, sua pele Seu jeito, tudo enfim Me perdoa sem licença Invadir seu camarim Você é a minha estrela Minhas cenas Minhas cenas Tudo em mim Minhas mãos percorrem soltas As estradas do teu corpo Demonstrando estarem aflitas À procura de socorro Os meus olhos Navegam numa busca delirante No teu corpo Um oceano Lindo e deslumbrante Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim Que deve ser Por dentro e por fora Você é muito brilhante Inspirado em você Foi criado o diamante Seus carinhos me alucinam Em você até me percam Me acham em sua boca E o amor se faz perfeito Eu pareço um poeta Poeta não sou Sou um homem embriagado Por seus goles de amor Eu me fiz uma abelha E fui buscar numa linda flor As mais belas palavras Desses versos de amor Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim Que deve ser Tudo que quero é te amar Te amar com perfeição Te amar é meu destino A minha missão Estando com você Eu me sinto bem Pra você não dou dez Eu dou nota Sempre em você Eu acredito no Eterno amor Sempre estarei com você Aonde for E que seja sempre assim Por a magia Eu serei sempre seu Você sempre é meu Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim Que deve ser Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim Que deve ser Será Que a gente entrega O coração Sei lá Querendo fugir da solidão Sem pensar Nas consequências Que o amor Pode causar Que o amor Ao me entregar Assim Eu me feri Me embaçoquei Jurei Não mais me dar Como eu me dei Mas não sou Capaz de controlar Meu próprio coração E outra paixão Eu vou procurar Pois a esperança Voltou a me dominar Quem será Quem será Quem será A metade Que irá me completar Será Que a gente entrega O coração Sei lá Querendo fugir da solidão Sem pensar Sem pensar Nas consequências Que o amor Pode causar Ao me entregar Assim Eu me feri Me machuquei Me machuquei Jurei Não mais me dar Como eu me dei Mas não sou Capaz de controlar Meu próprio coração E outra paixão Eu vou procurar Pois a esperança Voltou a me dominar Quem será Quem será Quem será A metade Que irá Me completar Mas eu vou Procurar Tô fazendo amor Como outra pessoa Perdoa Mas meu coração Vai ser Pra sempre Teu O que o corpo faz A alma Perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for Com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão Que eu criei Emoção Foi embora E a gente só pede Pro tempo correr Já não sei Quem me amou O que será Que eu falei Dá pra ver Nessa hora Que o amor Só se mede Depois do prazer Fica dentro Do meu peito Sempre uma saudade Vocês Só pensando no Teu jeito É o amor de verdade E quando o desejo vem É Teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for Com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só pede Pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver Nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no Teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando o desejo vem É Teu nome que eu chamo É Teu nome que eu chamo É Teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Sempre uma saudade Sempre uma saudade Fica dentro do meu peito Mas é você que eu amo Você que eu amo Só o tempo pra dizer O que vai acontecer Minha vida sem você Como será? Será que vou te esquecer Ou então me arrepender De não tentar mais uma vez chamar Não sei qual o caminho A seguir A indecisão Me impede de amar E amanhã Quando o sol surgir Vou ver você partir Pra nunca mais voltar Mistérios do coração Amor Paixão Difícil desvendar O que é que vou fazer Se não for pra você Pra quem vou me entregar? Mistérios do coração Mistérios do coração Amor Paixão Difícil desvendar O que é que vou fazer Se não for pra você Pra quem vou me entregar? Será que vou te esquecer? Vou então me arrepender Vou então me arrepender De não tentar Mais uma vez chamar Mais uma vez chamar Não sei qual o caminho A seguir A indecisão A indecisão Me impede De amar E amanhã Quando o sol surgir Vão ver você partir Pra nunca mais voltar Mistérios do coração Amor Paixão Difícil desvendar O que é que vou fazer Se não for pra você Pra quem vou me entregar? Mistérios do coração Amor Paixão Difícil desvendar O que é que vou fazer Se não for pra você Pra quem vou me entregar? Mistérios do coração Amor Paixão Difícil desvendar O que é que vou fazer Se não for pra você Pra quem vou me entregar? Mistérios do coração Mistérios do coração O que é que vou fazer Com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você O que é que vou fazer com essa tal liberdade? Eu nunca imaginei Senti tanta saudade Meu coração não sabe Como te esquecer Eu andei ergado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava Com uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba Uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo bem Você Você é tudo que eu queria Quero te beijar Quero te beijar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo bem Você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer Com a espiritagem Pra onde quer que eu olhe Lembro de você Não sei se fico aqui Ou mudo de cidade Sinceramente, amor Não sei o que fazer Eu andei errado Eu pisei na bola Não sei se era melhor Cantar outra canção Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade Pelo teu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Eu te beijar Eu te beijar Você é tudo que eu quis Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te abraçar Te desejo noite e dia Eu te beijar Quero me prender Todo em você Você é tudo, tudo, tudo o que eu queria Tudo o que eu queria Tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Estou na solidão pensando em você O que mais e nem senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola É assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo, tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Como é que uma coisa assim machuca tanto Que toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais fruta que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Num simples toque de olhar Me sinto tão carente consequência desta dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia enviagado Vou enfrentar o quarto e dormindo a solidão Minha questão Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Não vou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa assim machuca tanto Que toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais fruta que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Num simples toque de olhar Me sinto tão carente consequência desta dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia enviagado Vou enfrentar o quarto e dormindo a solidão Minha questão É o nosso veterário salvou Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Só por causa de você Se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Tomou que brincou Não em condicionar Isso É isso obi leur Deus away Você machuca demais esse meu coração Depois vem chegando sorrindo, pedindo perdão Eu não consigo entender essa louca paixão Eu não sou dono de mim, estou nas suas mãos Queria poder dizer não e não te procurar Cumprir toda vez que eu te digo que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho E ganhar me faz um carinho Faz gostoso, faz gostoso demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou dono de mim, estou nas suas mãos Queria poder dizer não e não te procurar Cumprir toda vez que eu te digo que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho E ganhar me faz um carinho Faz gostoso, faz gostoso demais Tira a roupa, fica louca Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu sempre perdoo você Eu sempre perdoo você Eu te amo demais